Abertura 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 Mas awo E aí Vem, não, vem, não. Peraí, peraí. E vai bom dia pro carpeiro, ó. Quero macio. Você sabe que eu ia tomar mãozada, né? Vai! Tá colada aí! Bate devagar. Só bate, tio. Vem, só pegar um pedaio de pão vai dar uma porrada. Pô, porra! Pode pegar mais uma aqui, rapaz! Vai, Gilmar! Aê, pô! Vai, Gilmindo! Tá na frente agora do cara filmar, Gil, senhor? Ô Marcelo, ninguém apareceu, Marcelo! É, dá pra ver! Segura a porta da bandeira pra esticar! Aê, irmão, aê! Estique a bandeira no final! Isso aí! Cadê, Gil? Cadê, Gil? Sai daí, Gil! Sai daí, Gil! Pega na guia aí, Marcelo! Fechou, tá na mão! Fechou, tá na mão! É, cai pra isso aqui agora! Parou! Açaí! Viu, Gil? Tchau, tchau! Aí. 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 Ahahahaaa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL